Continua. Gol fantástico. Fala como deve ser. Vens ver aqui a repetição do jogo. O golo do Bayern de Munique. Que golo? É golaço. Neymar passava o Ninhel Messi. O Ninhel Messi passou. Neymar tenta. No golo. Golo do normal. Neymar pede fora de jogo. Estás a ouvir estas boleiras? Estão. Vou acrescentar o teu som. Para. E agora, Bayern. Demone. Demone. Tchau. 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 Tchau.